E aí pessoal, beleza? Aqui é o Malakai e vamos continuar nessa série de Ori and the Blind Florest. Bom, eu acho que já tá perto, já tem de ativar o... De chegar no topo aqui da árvore. E aí, agora que a porra vai penar. Certo, ali tá o coração da árvore, ele tá cheio de raízes ao redor, a gente tem que tirar essas raízes. Que merda, eu fiz besteira. Vamos lá. Quase que eu ia poder usar aquilo ali pra subir. Espera aí. Vamos usar esse bicho aí. O bicho aqui não sabe brincar não. Tá ficando difícil. Quebra essa aqui, velho. Quebra essa aqui, velho. E aí. Aí, acertei. Agora eu tenho que subir ali. Vamos lá. Vamos lá. Aí. Certo. Um lado já foi. dá para passar ali? não dá não merda pena que ele dá pouca XP se não ficava ali eu vou partir logo do outro lado certo, deixa eu ver aqui deixa eu atirar aqui colocar para esse fulano ressuscitar porra, cadê a paradinha? ah não, ele não passa ali não não dá para rebater o desse bicho não se desse porra caralho, eu não salvei a burrice eu estou fazendo besteira puta não 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 Ei, ei. Ei, ei de novo. Ei, ei de novo. Ei, ei de novo. Ei, ei de novo. 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 Caralho velho. Eu ainda nem entendi qual é a rota que eu tenho que fazer. Ei de novo. Se ele não fosse jogado para o lado oposto ia ser massa, mas ele é jogado. Ei de novo. 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 Merda Eu não estou acertando o dedo daquela paradinha, por que? Agora foi Se o filha da puta não ficasse na frente Que graça, velho Os bichos estão atrasando ao meu lado O que é que ele renasce, velho Foi errado Agora é foda Vou fazer um bocado de coisa de ver Oh merda, estou bem direto Porcaria, eu estou errando ali, velho Mata logo você, que você é o mais grato E aí Como é que acerta assim? Eu tô na afobação, aí acabo botando a parada antes. Eu tô na afobação, aí acabo botando a parada antes. Eu tô na afobação, aí acabo botando a parada antes. Eu tô na afobação. Eu tô na afobação. Eu tô na afobação. E aí... Eu tô na afobação. 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 Joga, 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 joga Não fosse essas partes que eu tenho que esperar o bicho Isso aí me fode Aí, que desgraça, rapaz Bora, bora, bora Aí, bora, bora Véi Aí, bora Aí, bora Essa parte aqui é foda, na moral Tá difícil pra porra Isso, acontece uma coisa nada a ver mesmo Bora, rápido, rápido Bora, velho Bora, velho É, fui na pega, essa porcaria É, fui na pega, essa porcaria Esse negócio amarelo Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Bora, bora Bora, bora Eita porra Bora, bora, bora Bora, 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 bora Deixa ele ali Não vou pegar não Tá porra Consegui Você é maluco, velho Tive que deixar aquela bolinha lá Foda isso aqui pra passar Olha a minha senhora aí, ó Lembrando que foi por causa dessa coruja que tudo começou Ela derrubou a ordem de lá de cima Não, não, não Não, não, não O brada que ajudou lá embaixo Ele que salvou a gente Qualidade Pronto, nosso próximo objetivo E agora a gente pode nadar Olha isso que massa Pô, é bonito demais o gráfico do jogo Qualidade Continuando no próximo episódio, galera Valeu aí Aliás Deixa eu ver aqui Chama dividida Deixa eu ver aqui Pronto E aí E aí E aí